Salvaté é uma das cidades que mais cresce no Brasil A saída de muitos salvateanos tem sido recorrer à justiça A barbaridade que estava rolando em Salvaté Essas obras mal feitas já provocaram assuntos E a criminalidade avança Formação de quadrilha, corrupção ativa Salvaté, isso é fruto de um crescimento planejado